Tô bem triste, até chorou, né? Porque ela usa bastante. Ela até chorou, né? Ela usa bastante. Nada? Uau! Olha, meu avô... Gostou da surpresa, amor? Gostei, mas eu vou te contar. Meu avô me deu um desses, foi tão suave, mas tão suave, que, nossa, ele sofreu pra pagar assim, né? Ele teve que fazer várias economias. Pra mim sempre foi difícil ter as coisas, porque assim, eu vim de família simples. Mas graças aos bons deuses, o Cristiano consegue me dar... Graças ao Java, né? Graças a Deus é o Java. Sim. Eu falo assim porque eu sou uma pessoa que acredita em várias coisas boas. Não dá pra comprar. Graças ao Cristiano, assim, eu tenho bastante coisa que eu peço, sabe? Eu vou e corto o dedo aqui nesse negócio. É, não, tá embaladinho, deixa. Isso aqui é pra cortar a calabresa. Vamos lá, cozinha limpar. Não, não vai cortar a calabresa, não. Tem uma piada, assim, eu falo piada, né? Mas tem um cara que chamava amendoim, né? Coitado. Ele foi atropelado, os caras começaram a chamar ele de paçoca. Dá uma dó. Que as ideias. Quer dar a mesma marca? É. A mesma marca. Mesma, ó. Mesma. O pior que o vô me deu, é o que eu falo, foi sofrido pra pagar, viu? E, assim, o vô me deu, eu fiquei tão empolgada, tão empolgada, assim, tão feliz, que caiu da mão e quebrou bem na trava a tampa. E, tipo, não, tá seguro aqui. Aí o vô, eu e o vô. Olha aí, eu e o vô, no meio da cozinha. Aí, do nada, só quebrou um pedacinho, assim, deu pra travar e usar. Quando eu estiver lá na outra casa, eu mostro pra vocês. Mas ficou, mas funcionava, que era uma beleza, né? Aí, depois, eu consigo consertar mesmo, porque eu deixo pra emergência, todas essas coisas. Porque cozinha é uma coisa que quebra. E quase que eu não consigo bater o suco dentro daquele liquidificador, porque quebrou, depois de 10 anos. Mas, assim, as peças nunca... Você comprou na palheta, né? Não, você comprou na concepção, já. Você fez? Mas vamos guardar a caixa que eu vou levar lá pra... Vou levar pra vila. Você comprou aqui lá mês que vem. Aliás, outro aqui mês que vem. Ó, eu vou mostrar onde quebrou o outro. Aqui, ó. Aí. Quebrou aqui, ó. Bem aqui. Né? Aí ficou só... E esse também tá quebrado. Não tá, não. Esse aqui tá certinho. É assim mesmo? Aí quebrou assim, no meio. Aí, tipo... Mas mesmo assim, funcionou. Funcionou. Nossa, mas... Penseu e o vô, assim, ó. Bota a mão na cabeça que vai começar o desespero. É igualzinho o outro mesmo. Eu olhei embaixo. Só que esse tá novo. Eu olhei embaixo porque eu procurei o motor, né? Então eu sei de cor o modelo. Esse aqui ainda dá pra ver, ó. É o RI 7630. Ó, direitinho. É 120 volts. Se não, é 220. É, então dá pra nós usar. Esse aqui não precisa lavar, né, gente? Tem um detalhe. Eles foram tantos interruptores aqui que não sobrou lugar pra pôr uma tomada. Pelo menos esse aqui não é tomada de... Aquela tomada grossa. Uma tomada fina mesmo. Mas de fato faltam umas tomadas aqui. Só tem essa tomada aqui no micro-ondas. E aí